Olá pessoas, aqui quem fala com vocês é o Lion da Central. Hoje eu tô aqui pra poder fazer basicamente uma vídeo-resposta pra vocês sobre um vídeo recente aqui da Central. Isso é uma situação que tá rolando aqui na comunidade do canal, que é basicamente que youtubers de paladins estão putos com a gente aqui da Central. Eu vou explicar basicamente o que tá acontecendo pra vocês. Foi que recentemente nós fizemos um vídeo, eu e o White, um vídeo-debate, em que a gente dava a nossa opinião sobre o Overwatch iria ou não matar o Paladins caso ele de fato ficasse de graça. A gente teve uma notícia recente falando sobre o Overwatch poder ficar de graça e a gente teve um debate, a gente acabou trocando umas ideias em vídeo justamente pra passar pra vocês a nossa opinião sobre o caso. Era a nossa opinião pessoal basicamente. E acabou que esse vídeo cresceu no YouTube e a comunidade de Paladins acabou assistindo e chegou num ponto que criadores de conteúdo de Paladins fizeram vídeo-respostas pra esse vídeo nosso. A gente não citou nenhum nome no nosso vídeo, mas fizeram vídeos-respostas pra gente. E a gente gostaria agora de fazer a nossa vídeo-resposta e explicar pra vocês o que que tá acontecendo e dar a nossa perspectiva sobre esse debate que tá rolando recentemente. Então, dos criadores de conteúdo de Paladins que se destacam, foi basicamente a MyOHX, que tem um canal de Paladins, e o Reninx, que também cria conteúdo de Paladins. Eles fizeram duas vídeo-respostas, eles se destacaram e são basicamente esses vídeos que a gente vai estar fazendo uma vídeo-resposta pra eles. No fim, o vídeo do Reninx não parece ser uma coisa pessoal, parece que o vídeo dele é mais um debate mesmo, é a opinião pessoal dele falando sobre esse assunto do Paladins morrer. Enquanto o vídeo da Mayoga parece que é uma coisa mais pessoal, mais áspera, parece que era tipo uma afronta pra gente, parece que queria brigar com a gente mesmo. E é por isso mesmo que eu vou trazer essa vídeo-resposta pra vocês verem a nossa perspectiva. Beleza? Então, com o básico explicado pra vocês, vamos então pro vídeo pra vocês entenderem. Este é um vídeo-resposta pra Central. Antes de começar o vídeo, antes de expor os meus argumentos, eu quero explicar que eu não quero brigar com a Central. Bem, a May já começa o vídeo falando que ela quer deixar bem claro que ela não quer brigar com a Central, que ela não quer treta, que ela não tem problema com a gente. Mas a gente já começa tendo um problema de verdade, May. Porque você tá sendo mentirosa, você tá sendo meio hipócrita. Porque apesar de você dizer que você não quer ter problema com a gente, você não quer brigar com a gente, que é só a sua opinião, você, nos comentários desse seu vídeo-resposta, você foi e comentou coisas como Pois é, eu desmenti as afirmações deles e o Reninx foi lá e chutou o cachorro morto. Você literalmente falou que a gente tava mentindo. Você deu likes e coraçãozinho em diversos comentários que xingavam a gente, que falavam que a gente não sabia nada. E o mais importante, que eu acho o pior de todos, você deu like num comentário escrito chupa central e você ainda comentou. Mas aí eles iam gostar. Ou seja, basicamente você tá sendo homofóbica falando uma coisa dessas. É a mesma história do XQC, falando que vai chupar um pau, se bem que você ia gostar. Então acaba sendo uma coisa bem ofensiva. Parece mesmo que na verdade você queria briga mesmo. Porque se você não quisesse brigar com a gente, você não teria ido nos comentários apoiar esses fãs tóxicos do seu canal que tão falando mal da gente. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Eu quero explicar que eu não quero brigar com a central. É mentira! Após isso, ela ainda reforça que ela gosta da gente, a gente foi amigo. Mas ela acaba dizendo também que ela forçou a gente a jogar paladins com ela. Eu acho que foi na época que eu quase forcei todos eles a jogarem paladins comigo. E aí tá uma outra coisa, né, Mai? Você nunca forçou ninguém aqui da central a jogar com você. A gente nunca foi abrigado a nada, até porque você não manda ninguém, né? Você não pode forçar alguém a jogar com você. A gente jogou paladins com você porque a gente queria, porque a gente gostava. A gente só jogava Overwatch, você trouxe, né, um game diferente e a gente se divertia jogando com você. Eu joguei partidas sanqueadas de paladins com você porque eu queria e me divertia. Eu me divertia mais com paladins com você na realidade do que com Overwatch, porque eu já tava meio saturado de Overwatch na época. Então, você falar que a gente tava sendo forçado a jogar paladins com você... É mentira! Porque a gente sempre jogou porque a gente quis, a gente nunca é obrigado a nada, a gente não é obrigado a nada nessa vida. E isso não é legal de você falar porque, na verdade, você tá mentindo mesmo. Mas beleza. Seguindo em frente também, você disse que eu só tenho aproximadamente 10 horas de jogo no Paladins. Eles jogaram comigo, não jogaram nem 10 horas, eu acho, de jogo. Acho que foi bem menos que isso. Sendo que, na verdade, se você entrar no meu perfil, você vai ver que eu tenho mais de 40 horas de paladins. E o White também, se você entrar no perfil dele, ele também tem mais de 40 horas de paladins. A gente totaliza mais de 80 horas de paladins. Mas a questão não é quantas horas são. A questão é quantas horas você tem que ter pra poder ter o direito de falar de um game. Quer dizer, se eu não jogar mil horas, eu não tenho o direito de opinar? É isso? Quantas horas é o bastante pra você? Após isso, a Mai também acabou falando que nós dissemos, abre aspas, a Hi-Rez não tem culhões de criar um game cross-platform. Disseram que, supostamente, assim, a Hi-Rez não tem culhões de fazer um jogo multi-platform. Cross-platform, na verdade. Cross-platform. Ela disse que nós falamos que a Hi-Rez não tem culhão de criar um game. Só que se você ver o nosso vídeo, vai ver que a gente nunca falou sobre a Hi-Rez criar um game cross-platform. A gente falou da Hi-Rez conseguir cross-platform pro Paladins. Confira. Só que eu não sei se a Hi-Rez tem as bolas, né? Pra fazer isso. Tem as bolas pra conseguir falar com o Sony e Microsoft e fazer eles abrirem as pernas. Talvez a Microsoft que é a Microsoft de boas, mas a titia Sony não abre a perna por nada, né? A titia Sony é chata com isso, não libera mesmo o cross-play, né, cara? Ou seja, no nosso vídeo, a gente não tá falando sobre a Hi-Rez ter culhões de criar um game cross-platform. Seria, na verdade, dela ter o culhão, né, ter o peso na indústria dos games de conseguir liberar o cross-platform pro Paladins. Porque, por exemplo, o Fortnite, né, que é da Epic Games, que é a empresa do momento, quase não conseguiu o cross-platform. Teve problemas com a Sony pro Fortnite. Imagina, né, a Hi-Rez que é uma empresa bem menor que a Epic Games. Então, essa foi a questão do debate dos culhões. Além de você ter citar uma coisa errada, que a gente fala de criar um game, você ainda distorceu os fatos. Nós não falamos de culhões de criar um game, falamos de conseguir ter a capacidade de negociar com a Sony e com a Microsoft. Além disso, você diz no seu vídeo que nós falamos, abre aspas, que o Paladins não se renova e que só tem os mesmos modos de jogo. Você também diz que a gente claramente não abriu o jogo pra ver o que tem nele. Citaram no vídeo de vocês, se eu não me engano, é que o Paladins não se renova, que é sempre a mesma coisa, que é sempre o modo cerco. Você vai lá, captura o ponto e leva o carrinho. Isso tá errado. Claramente vocês não abriram nem o jogo pra ver os modos de jogo, mas você tem o cerco, normal, que vocês já se conhecem, o chacina e o mata-mata. Mas é engraçado, porque em momento algum nós falamos que o Paladins só tem um modo de jogo, que ele não tem modo de jogo. Olha só o que a gente falou no vídeo. A pessoa que tá cansada de Overwatch provavelmente não vai mudar pro Paladins, né, não vai se adaptar ao Paladins, porque ela já tá cansada daquele estilo de jogo, aquele gênero já deu pra ela. Carregar a carga, pegar o ponto, se o cara quer jogar outra coisa, se o cara quer jogar um FPS diferente, por exemplo, o cara vai procurar, sei lá, um COD, um BF, né? No nosso vídeo a gente falou dos modos de jogo do gênero Hero Shooter em geral. Esse gênero de games do Overwatch, do Team Fortress, do Paladins, a gente falou que esse gênero de jogo só tem isso. Que é uma carga, é um ponto, nós falamos que esse gênero só tem esses modos de jogo e que o Paladins precisa se reinventar pra poder conseguir seguir em frente. Então, você tá distorcendo fatos novamente, nós nunca falamos sobre os modos de jogo do Paladins, falamos apenas sobre o gênero em geral. Além disso, você ainda ressaltou, né, que o Paladins, ele tem um sistema de cartas e que eu e o Overwatch são games completamente diferentes justamente por causa dessa questão de cartas, né? Você falou que o Paladins não copiou o Overwatch, eles são só do mesmo gênero. E eu... dá pra ver que os jogos têm muita diferença. No Paladins você tem bem mais coisa de estratégia, é uma estratégia diferente do Overwatch. No Overwatch você tem que pegar o time certo e ir pelos lugares certos, combinar habilidades e tal. No Paladins você até tem isso também, você tem isso também. Só que você também tem que pegar cartas, às vezes com o mesmo personagem você usa cartas diferentes em cada mapa contra tais inimigos. Aí você tem a build que é diferente de acordo com tal estratégia do time, quem vai pegar caut, quem vai pegar demo. Então, são coisas diferentes. Dá pra ver que os jogos têm muita diferença. E eu não entendo por que você tá falando isso, porque no vídeo a gente também falou isso. O próprio White disse que o Paladins tem um sistema de cartas e isso deixa os jogos diferentes. Mas o Paladins de fato é pelo sistema de cards que ele tem, de você fazer a sua própria build. E tem milhares de combinações que você pode fazer pra ficar mais tanque, mais ofensivo, mais defensivo. Então, cara, os jogos são parecidos, mas eles são diferentes, assim, se você ir bem a fundo na análise dos jogos, sabe? Ou seja, eu não sei por que você tá criticando a gente, dando sermão de que os dois jogos são diferentes, sendo que a gente sabe disso e a gente falou. Você não precisa falar isso pra gente, a gente já tá sendo disso. Eu não consigo compreender o motivo desse argumento. Mas beleza. No vídeo também você critica que a gente falou que, na nossa opinião, as pessoas jogam Paladins porque elas não têm dinheiro ou um PC bom bastante pra Overwatch. E aí vocês falaram também que as pessoas que jogam Paladins só jogam Paladins porque, tipo, a maioria joga Paladins só porque não tem dinheiro pra comprar Overwatch ou que não tem PC pra rodar Overwatch. Eu acho que isso, talvez no lançamento tenha sido verdade, mas hoje em dia não é. Só que é aí que tá a questão, Mai. Essa é uma opinião nossa. É a minha opinião. Eu penso isso. Eu tive exemplos disso com amigos meus e outros gamers. Então, na minha opinião, eu penso isso. Você pode pensar outra coisa, outra pessoa pode pensar outra coisa. Se alguém não concorda com a minha opinião, é problema dela. Agora, não faz sentido. Você não tem o direito de vir aqui e falar que a minha opinião tá errada. Porque não existe opinião certa ou errada. Existe a opinião pessoal. E você me falar que a minha opinião tá errada porque, tipo, você conhece uma pessoa que joga Paladins apesar dela ter o PC pro Overwatch, não faz sentido porque é só uma opinião pessoal de cada um, beleza? Além disso, você também criticou quando a gente falou que a gente acha que o Paladins vai morrer se ele não se reinventar. E aí você falou, né, da questão dos eventos. Você falou que, por exemplo, o Overwatch também não se reinventa, que ele traz eventos que são todos iguais. Mas que os eventos do Paladins são diferentes, que o Paladins tá se reinventando com eventos únicos, que tão trazendo modos de jogo diferentes. O Lion disse que o Paladins vai morrer se ele não se reinventar. Ok. Nos últimos dois anos, os eventos do Overwatch foram basicamente a mesma coisa. Agora, o Paladins, eu acho que vocês não estão acompanhando as notícias. A cada, mais ou menos, três meses tem um evento. Esses eventos tem um modo de jogo diferente, que só funciona durante aquele evento. Teve um modo de jogo, por exemplo, que você tinha que fazer uma escalada com parkour, chegar lá em cima e batalhar. Tinha outro modo que era, tipo, um futebol. Tinha outro modo que você tinha outro evento que você tinha que, no meio da partida, surgir um boss que o time que derrotasse primeiro ganhava, um negócio assim. Enfim. Tá, mas o Overwatch já não faz isso? Eu não compreendo por que o Paladins se inventa e o Overwatch não. Ambos estão trazendo eventos. Ambos têm modos de jogo únicos que só estão disponíveis durante esses eventos. Você falou que, por exemplo, no Paladins tem um evento que traz um modo de jogo futebol. Overwatch tem um no seu bol. Você falou no seu vídeo que o Paladins tem um evento que é um modo de jogo que nasce um boss. O Overwatch tem o Damei contra o Yeti. Ou seja, você vê que os dois são iguais, os dois têm a mesma coisa? Não faz sentido você falar que um tá se reinventando e o outro não. Sendo que os dois são iguais. Entende? Mas aí também é opinião, né? Após isso, a gente chega num momento engraçado, que é quando vocês falam de bugs. Ah, mas tem bugs. Cara, eu jogo há três anos esse jogo. Ele tá com bem, mano, nos bugs. Só que é aí que tá a questão. Eu não entendo qual que é o problema da galera de Paladins. Que eu não sei, parece que vocês têm algum tipo de trauma quando alguém fala de bugs no Paladins. Eu não sei se é algum tipo de problema de infância. Porque vocês falaram que a gente criticou bugs. Mas em momento algum do nosso vídeo, eu vi esse vídeo quatro ou cinco vezes pra confirmar que eu não estou louco. Mas nunca falamos sobre bugs no Paladins nesse vídeo. Não citamos bugs no Paladins nesse vídeo. Então não faz sentido vocês estarem falando que não, mas o Paladins não tem mais tantos bugs. Todo game tem bugs. Sendo que a gente não criticou bugs. Por que vocês estão falando sobre isso? O Reninx, na verdade, dedicou uns quatro, cinco minutos do vídeo dele, da vídeo resposta. Falando que o Paladins, assim como todos os outros jogos, tem bugs. Porque isso é uma coisa natural de todo jogo. Tá, 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 tá. Mas gente, a gente não falou de bugs no Paladins. Por que vocês estão fazendo isso? Não é necessário. Então não compreendo por que vocês estão falando de bugs. Sendo que nós não falamos de bugs. Chegando no final do vídeo. A Mai ainda dá uma lacradinha. Falando que seria interessante o White jogar uma partida recente. pra deixar uma gameplay nova de fundo pro vídeo. Porque aquela gameplay de fundo tava velha, fazia uns dois anos. E não custava nada abrir o jogo pra poder botar uma gameplayzinha de fundo porque tava feio. Mas eu acho que pelo menos vocês poderiam ter jogado uma partida agora e gravado pra deixar de fundo pra pelo menos ser algo recente. Porque aquela lá tá bem velha. Já mudou bastante aqueles mapas e aquilo tudo. Eu não compreendo por que que tem que ser uma gameplay recente. Sendo que a proposta do vídeo não é ser uma gameplay. É ser um debate. Isso daqui não é um canal de gameplay. Isso daqui é um vídeo de debate. Eu poderia colocar a gameplay de Doom, de Need for Speed, de The Sims. Não importa. Não importa a gameplay de fundo. O que importa são os argumentos. Falar de gameplay de fundo é por falta de argumentos, aparentemente. Porque não faz sentido você reclamar de uma gameplay de fundo, sendo que eu posso colocar o que quiser e ainda assim ter o meu ponto confirmado. No final do vídeo você ainda reafirma novamente, né, que você não quer caçar briga com a galera da central, que você não quer tretar com a gente. E por fim, eu vou avisar de novo que eu não quero briga. Eu não quero briga. Eu não quero que vocês venham bater na minha casa porque vocês sabem onde eu moro. É mentira! Mas de novo, isso acaba sendo muito, muito hipócrita. Pelos comentários homofóbicos, pelos seus likes em coisas de haste com o nosso canal, pela maneira que você está tratando a nossa opinião, isso acaba sendo hipócrita. E acaba sendo uma coisa que, sabe, parece que você está chamando a gente de idiota quando você fala que você não quer briga, mas dois segundos depois você vai nos comentários e caça briga. Então, isso parece hipocrisia. E nos últimos momentos do vídeo você fala que você só estava acertando, né, corrigindo coisas que nós falamos de errado no vídeo. Eu só, tipo, apontei, pincelei alguns errinhos. Vocês erraram nessas coisas. Mai, esse vídeo não tem coisas certas ou erradas. É um vídeo de opinião. Se você não concorda com a minha opinião, você não está certa ou errada. Você só tem uma opinião diferente. Não faz sentido alguém achar que está certo ou errado, está afirmativo ou corrigindo uma coisa que é uma opinião pessoal. Se você tem uma opinião pessoal diferente da minha, não tem problema. Agora, você tentar sobrepor a sua opinião falando que você está certo ou errado, aí já seria uma outra coisa. Aí o que a gente precisa fazer é um debate, não uma vídeo-resposta querendo me lacrar. E apesar da Mai não ter citado isso em momento algum do vídeo dela, eu mesmo vou citar uma coisa que tem nesse nosso vídeo. Esse vídeo tem o título O Overwatch de Graça Vai Matar o Paladins? Interrogação. Olha só, o título desse vídeo é uma dúvida, é uma questão, é uma interrogação. A proposta inteira desse vídeo é ter um debate. E aí no final do nosso vídeo, o próprio White deu uma resposta, deu um veredito para isso, deu a nossa opinião. E a nossa opinião, de acordo com o White, é que o Paladins tem sim uma fanbase e que ele não vai morrer. Agora a questão é, muita gente que joga Paladins curte essa parte de MOBA, de cartas, de builds. Então, essas pessoas eu acho que continuariam jogando Paladins. Só que daí vem a questão, se o Overwatch ficar grátis, o Paladins sofre. E provavelmente até possa falir, entendeu? Essa é a questão. Eu não digo falir porque deve ter uma base de jogadores já até que razoável, né? Mas vai sofrer muito, se o Overwatch ficar grátis e, na minha opinião, isso é inevitável. Essa é a minha opinião hoje, assim, analisando tudo que a gente pode ver no cenário aí. Ou seja, no final de todas as contas, no final de todo esse drama que tá rolando, no nosso próprio vídeo, a gente não criticou o game, a gente não falou que o game vai morrer, pelo contrário, a gente acha que o Paladins não vai morrer. E fica a questão, por que vocês estão vindo com todo esse hate, com todas essas críticas, sendo que parece que vocês nem viram o vídeo até o final? Será que vocês não viram a nossa opinião no final de que a gente acha que o game não vai morrer? Porque no final nós temos a mesma opinião, a gente não acha que o Paladins vai morrer. Então por que vocês estão vindo com pau e pedra, sendo que a gente tá falando das mesmas coisas? Além da gente falar que a gente acha que o game não vai morrer, a gente ainda deu sugestão e a gente deu ideias do que a gente acha que poderia melhorar o Paladins. Se isso é hatear e criticar o Paladins, então eu não sei o que é ajudar, honestamente. A gente não falou mal do jogo, a gente fez um debate e no final a gente ainda acha que o Paladins não vai morrer. Então todo esse drama e esse choro que tá rolando, no final, parece mais que todo esse drama que tá rolando é mais pra vocês ganharem views e atenção em cima do nosso canal e em cima dos nossos vídeos aqui da Central. Porque afinal, se nós que não sabemos nada de Paladins e não criamos conteúdo, estamos aqui tendo direito a vídeo-respostas, então deve ser por algum outro motivo, não é mesmo? Eu quero explicar que eu não quero brigar com a Central. Tchau!